A Polícia Federal e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego deflagraram na manhã desta terça-feira a Operação Canudos para desarticular duas organizações criminosas estabelecidas a partir de escritório de contabilidade sediados em Novo Hamburgo. Segundo a Polícia Civil, as investigações teve início em dezembro de 2013. Legenda Adriana Zanotto